Olá pessoal, hoje a receitinha é super rápida, vou mostrar para vocês como é que eu faço o meu cri cri, a carapinha, açúcar caramelizado, como vocês preferirem. Eu utilizo 400 gramas de amendoim, duas xícaras de açúcar, essa medida que vocês estão vendo aí, deixo bem antes de levar ao fogo, uma xícara de água e levo ao fogo e fico mexendo um pouco e depois que eu mexi bastante com a colher de pau, eu geralmente uso colher de pau, eu tampo e deixo ele ferver um pouquinho quando ele estiver borbulhando desta forma que vocês estão vendo, é porque ele está ficando quase no ponto, então eu deixo a tampa meio aberta, então ele vai secando essa água que eu coloquei, toda essa água que eu coloquei no início, ele vai secando e vai dando o ponto do amendoim. Quando estiver sequinho, assim, é porque ele está pronto, ele está cozidinho, crocante, delicioso. Coloco ele numa bandeja e está pronto para degustar. Aqui a gente, no Rio Grande do Sul, a gente come muito com chimarrão, é uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado, cliquem em gostei e se inscrevam no canal. Um super beijo e fico com Deus. Tchau, tchau!